Gente, tem um motorista de aplicativo que salvou uma criança de um sequestro, olha que coisa. Ele percebeu durante a corrida que o suspeito, o padraço da vítima, fez uma busca no celular com a própria voz sobre como comprar passagens clandestinas. Aí o cara também se toca, né? Olha o motorista, ele poderia não se envolver. Aí o cara pega o telefone, se ele tivesse digitado, não iria dar nada. Mas ele coloca, tem esse recurso, ele... Oi, Gugu, como comprar passagens clandestinas de tal ponto a tal ponto? O motorista de aplicativo na hora percebe que tem alguma coisa estranha. Deve ter visto a criança do lado, viu esse tipo de pesquisa completamente suspeita e fez aquilo que um cidadão de bem deve fazer, tomou providência na passagem. Como é que ele fez? Vamos ver. Dentro de um núcleo familiar, uma criança sofria calada há pelo menos dois meses. O abusador era este homem de 50 anos, o padrasto da menina, que depois de discutir e trancar a companheira e mãe da criança dentro de casa, fugiu com a enteada rumo ao terminal rodoviário Tietê, em São Paulo. Eu ia raptar ela para o Nordeste, sem autorização da mãe. Ele estava levando a minha neta para bem longe daqui. E a gente ia ficar sem saber para onde ela estava indo, o que aconteceu com a menina e tudo mais. O comportamento arrediu da neta chamou a atenção da avó, que passou a suspeitar do homem que mantinha um relacionamento abusivo há seis meses com a filha dela. Dois meses para cá, minha neta veio com um comportamento muito estranho, não está querendo ir para a escola, vive recebendo o presente desse padrasto, né? O padrasto e a menina poderiam estar bem longe daqui a uma hora dessas, não fosse a interferência do motorista de aplicativo. Ele ouviu o momento em que o padrasto, que estava sentado aí no banco de trás, fez uma busca com o celular, utilizando a própria voz, sobre como comprar passagens clandestinas. Foi aí que o motorista desconfiou que algo parecia errado com os dois passageiros. O que ele fez? Parou o carro ao lado de uma viatura da polícia militar, desceu e relatou aos policiais o que estava acontecendo. O homem, que se identificou como tio da garotinha, seria preso e desmascarado, instantes antes de embarcar com ela em um ônibus e fugir para o estado de Pernambuco. A mãe da vítima informou a equipe que na noite anterior havia flagrado o indivíduo abusando de sua filha. E em conversa com a vítima também, ela nos informou que havia sofrido abuso sexual do indivíduo. A avó da criança reclama ainda sobre as atitudes e o perfil manipulador e pedófilo do genro. Já tem uns dois meses por aí que eu desconfio, né? Ele vivia dando presente para ela, celular, vivia dando relógio caro, essas coisas para ela. O tipo estava comprando praticamente a menina e assediando a menina, fazendo a cabeça da menina. O suspeito de estuprar e raptar a criança foi preso em flagrante e encaminhado a esta Delegacia da Mulher, na Zona Sul de São Paulo, para onde também foram levadas a vítima e a mãe da menina. Ele nega as acusações de estupro, embora confirme a intenção de viajar supostamente a passeio com a enteada, sem o consentimento da mãe da menina. A intenção do indivíduo era fugir com a menina para o Nordeste. Ele fala que ia viajar com ela a passeio, porém não soube precisar mais detalhes, para onde ia, como que ia se manter no Nordeste. A menina, que mostrou aos policiais alguns hematomas pelo corpo, vai passar por exames sexológicos. Eu espero justiça, espero que ele pague pelo que ele fez e ver o que eu posso fazer para ajudar. Conversinha fiada, né? Ah não, eu queria fazer um passeio. Mas e a mãe? Não, é escondido, sabe? Criança, conversa fiada, rapaz. E agora? O que vai acontecer com ele depois? Nós vamos ficar empenhados nisso. O cara é estuprador, mentiroso, sequestrador, merece cadeia por um bom tempo aqui no Brasil. O que vai acontecer com ele?